Fala meus amigos traders, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, é o seguinte, vídeo rápido aqui, eu quero voltar um projeto que eu já fiz aí por duas vezes, como vocês sabem muito bem, já quem me acompanha há algum tempo, operando com pouco capital. Por quê? Eu recebo vários e-mails que as pessoas perguntam, elas querem testar o robozinho, ou querem adquirir o robozinho, elas falam assim, eu quero operar com pouco capital, Osney, o que eu faço, quanto é o mínimo eu para poder operar, e as pessoas, muitas delas não viram aqueles vídeos lá. E eu quero provar para vocês aqui mais uma vez, duas vezes eu já provei e já deu certo, lindo de bonito. Podem voltar os vídeos aí que vocês vão ver aí, o desafio um acho que foi 10 dias, o outro foi 20 dias, uma coisa assim, consecutivos operando a estratégia e deu muito bom. Vou fazer novamente, com essa última versão do robozinho aqui, vou fazer novamente para que vocês entendam que sim, é possível, tá? Qualquer versão do robô dá para fazer essa operação, tá? Só que com essa última é interessante, na verdade, acho que a partir da nona, acho que do Storm a nona e Prime a nona também versão, já tem essa opção de Stop Drawdown. Isso aí vai ajudar um pouquinho mais ainda, melhor que o que tinha antes, tá? Então pessoal, eu não sei ainda quantos dias eu vou fazer, não sei se 15 dias, 20 dias, 10 dias consecutivos, mas eu vou bolar um plano aqui, um projetinho, colocar todas as entradas, as saídas, o jeito que eu vou operar certinho e vou começar a partir de amanhã, tá? Talvez aí, se eu conseguir ajeitar o que eu tenho que fazer aqui, talvez eu grave as operações todas aí para que vocês vejam todas as operações do dia e aí amanhã a gente começa com esse teste barra desafio aí para mostrar para vocês que é realmente possível operar com pouco capital e é o ideal para quem vai começar operar com pouco capital, tá? Com mais capital, pessoal, o que acontece? Para operar gradiente linear é ótimo com mais capital, porém os riscos são grandes, como eu sempre falo aqui para todo mundo, tá? Vai ser uma ordem aqui porque eu estou rodando replay, como sempre, né? 24 horas praticamente, deu uma pausa ali. Depois eu vou mostrar nesse vídeo também, pessoal, uma operação que eu fiz hoje em uma ação aqui com um robô novo, tá? Aguardem aí que eu já vou mostrar para vocês, está sendo bem interessante. Enfim, pessoal, quero mostrar para vocês que é possível, tá? É possível sim operar com pouco capital e é melhor operar com pouco capital quem está começando, por quê? Porque os riscos são menores, né? Então, apesar de ser mais difícil, como eu estava dizendo, quando você opera com bastante capital em gradiente linear, você consegue recuperar as operações e geralmente termina no positivo no final do dia, tá? Então existe uma probabilidade grande de passar 5, 6, 7, 8 dias no positivo e aí quando vem o negativo, é o negativo que vai cubrir vários dias de loss, tá? Tem gente que opera com robôzinho que coloca aí 5 mil reais de stop loss, tá? E aí tem aí 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 dias de gain e aí vai ver, em um dia toma uma boa parte. É ruim? Não, não é ruim. Mas tem que saber que quando tomar um loss vai levar vários dias de gain aí. E se a pessoa não estiver preparada psicologicamente, ela não consegue operar, tá, pessoal? Não consegue. E trabalhando com pouco capital, com poucos contratos e uma reentrada apenas, que vai ser o que eu vou operar aqui, uma entrada e uma reentrada apenas, vai dar pra operar com um contratinho na entrada principal e mais um contratinho na reentrada, tá? A probabilidade de dar gain todos os dias é muito difícil. Porém, quando der gain, geralmente vai ser um pouco mais aí que o loss, tá? Geralmente vai ser assim. Então a probabilidade no final do mês vai ficar aí a nosso favor, tá? E outra coisa, o que acontece quando você trabalha aí com pouco contrato, com poucas reentradas e tudo mais, acontece que você vai ter vários dias de loss e menos dias de gain. Porém, os dias de gain, provavelmente, geralmente, né, na probabilidade, ele vai compensar os dias de loss, tá? Então o que acontece? Você acaba ficando um pouco chateado, ah, deu loss hoje, ah, deu loss, amanhã deu loss, ah, depois deu loss. Só que você esquece de ver o contexto geral. Por isso que quando eu começar esse teste amanhã, barra desafio, na realidade vai ser nem teste desafio, vai ser aí algo pra realmente mostrar pra vocês que é possível, tá? O que acontece? Eu já vou colocar aí vários dias antes de começar. Por exemplo, eu vou escolher, não sei se 15, 20 dias, provavelmente uns 20 dias, tá, pessoal? Provavelmente uns 20 dias úteis aí, tá? De operações diretas, tá? Que dá um mês de trade. 20, 22 dias úteis que dá. Mas eu vou escolher colocar antes. Então terá um capital inicial, terá o loss total, tá? E terá aí o loss por dia e terá o gain por dia definido certinho e bonitinho pra não correr risco. Então o nosso capital será aquele dividido aí pela quantidade de dias de trades, tá? Certinho e bonitinho. Então amanhã eu vou lançar um plano certinho e vou mostrar pra vocês. Provavelmente eu grave todas as operações de amanhã pra mostrar pra vocês também que é possível sim, tá? Sim. O que acontece é que muitas pessoas às vezes vêm no mercado financeiro e querem ganhar tudo um dia só. Isso dá problema. Esse é o problema, tá? Já aconteceu comigo. Não julgo vocês, tá? Já aconteceu comigo. Bom, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma operação que eu fiz em ORVR3 testando o robozinho. Entrei com um pouquinho. Conta real, tá? Day trade aqui, normal, tá, pessoal? Não é swing trade, é apenas day trade. Entrei com o mínimo que foi 100 ações, que é um lote. Pra quem não sabe, as ações no contrato fechado é por lote. 100, 200, 300 e assim vai, tá? Se você quiser operar menos que isso, dá também. Aí é o mercado fracionário. Aí você tem que digitar, por exemplo, se for essa ação aqui, o ORVR3, teria que digitar isso, ORVR3F, tá? Que é de mercado fracionário. Aí você consegue comprar de uma ação só, tá? Mas o ideal é pegar os lotes cheios aí, que tem mais liquidez, inclusive, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Isso aqui foi feito pra quê? Essa operação foi feita por quê? Não foi visando ganhar dinheiro, não, tá? Isso aqui foi visando aprimorar aí o nosso robozinho, tá? O robozinho novo, o Quântico, cadê ele? Deixa eu pegar pra vocês verem aqui. Deixa eu pegar ele, pegado essa mesma ação aí. Eu operei hoje, cadê? Aqui, achei. Ó, pessoal, o intuito dessa operação é pra validar o robozinho. Eu coloquei várias ordens, pegou essa hoje só e mais nenhuma, tá? Bom, vamos lá. Ó, o robozinho aqui, editar parâmetros, o Quântico, tá? Então tá tudo, ó, a pereirinha Quântico. Tá tudo aqui bonitinho, é a configuração que eu entrei. Entrei com 2,5% baseado no fechamento do dia anterior e saí às 16 horas e 32 minutos exatos, tá, pessoal? O bom desse robozinho, o bom desse robozinho é que você faz o backtest, você vê o melhor momento de entrar e o momento de sair, tá? Exatamente o lugar de entrar e o lugar de sair. O preço você já sabe antes de entrar na operação e você já sabe os possíveis resultados, tá? E como é uma única operação por dia no ativo que você escolher, a probabilidade é muito a nosso favor, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Como vocês podem ver, ele entrou cravado, cravado aqui nos 2,50 e o preço só subiu depois disso, tá? Esse retorno financeiro foi um retorno de 1,3%. Pessoal, no dia, 1,3% é muito dinheiro, é muito dinheiro. As pessoas não têm noção disso, mas é muito dinheiro, tá? Muito dinheiro mesmo. Então, para vocês terem uma noção, para vocês terem uma ideia, uma caderneta de poupança, não sei quanto está hoje, mas geralmente é na faixa de 0,8, 0,9 ao mês, 0,7. Eu acredito que está nessa faixa, tá? Se tiver, tá, pessoal? Porque já teve vezes aí, que era 0,3, 0,4, tá? Um investimento bom, ele vai pagar na faixa de 1, 1,1, 1,2. Um investimento muito bom, tá? Muito bom. Geralmente, uma renda fixa aí, tesouro direto, por exemplo, você vai conseguir aí 0,9, 1% ao mês, 1,1. Enfim, varia nessa situação aí. Isso ao mês, tá? Ao mês, tá? Aqui, pessoal, estamos falando de um único dia, uma tarde, tá? Praticamente. Na realidade, começou aqui ao meio-dia e meio e finalizou aqui às 4,30, tá? Na realidade, 4,32. E aqui, pessoal, 1,3%. Então, só para que vocês entendam, em day trade você consegue alavancar, tá? Aqui não foi alavancado, foi sem contratinho só, R$4.673,00. Mas para você operar R$4.673,00 com essa ação, você precisaria, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. R$4.673,00 dividido por R$4.673,00 dividido por R$20,00, R$233,00 na conta. É isso mesmo? Vamos ver. Vezes 20. R$250,00 na conta, você conseguiria fazer essa operação. E com R$250,00 na conta, tendo um lucro aqui que deu 1,3% em cima do valor total da compra, deu R$57,86. Se você, com R$250,00 na conta, teve um lucro de R$57,00, olha a porcentagem que deu. Eu, às vezes, me perco como que faz essa porcentagem. Deixa eu ver se eu lembro aqui. R$86,00 dividido por R$250,00 é igual, vezes 100, é isso, será? 23% é isso? Acho que é, né? 23%, vamos ver. R$250,00 menos 23%, R$57,00. 23%, pessoal, 23% em um dia. É muito dinheiro, tá? Vocês conseguiram entender? Aqui, obviamente, ele deu 1,3%. Só que o mercado, você consegue trabalhar alavancado. Vamos supor que a sua corretora deixe você trabalhar alavancado com 20 vezes. Então, daria aí 23% nessa operação. Só para vocês entenderem a magnitude que é trabalhar dessa forma, tá? Eu quero abrir a mente de vocês, para que vocês entendam que sim, é possível ganhar dinheiro sem arriscar tanto, tá? E eu vou trabalhar bastante a partir de agora, pessoal, com os meus robozinhos Pererinha Prime, Pererinha Storm. Eu não vou ficar mostrando mais estratégias. Quer dizer, de vez em quando eu vou, porque eu não aguento, né? Eu não aguento. Mas eu vou evitar mostrar estratégias que dão muita entrada, muita saída e um retorno capital grande. Porque as pessoas se empolgam e acabam querendo colocar todo o seu capital ali e pode dar errado, tá? Tem que ir devagar, com calma, com cautela, como eu falo nos vídeos. Eu sempre falo, sempre falo aqui, tá? Bastante cautela que a coisa tende a dar certo, tá? E trabalhando dessa forma, pessoal, tanto com o robozinho ou sem o robô. Você pode até fazer na mão essas operações, tá? Pode até fazer na mão essas operações. Enfim, mas tanto com o robozinho ou na mão, com bastante cautela você consegue chegar lá, tá? E esse robozinho aqui, eu estou finalizando ele. Por enquanto não está disponível, tá? Cada dia eu estou colocando ajustes diferentes aí. Ontem eu coloquei um ajuste novo que ficou top também. E agora, já estava testando, obviamente, mas e agora eu estou aumentando os testes aí em conta real. Hoje eu deixei, eu acho que cinco ativos. Cinco ativos. Deixei cinco ativos para dar entrada. Deu entrada em um ativo apenas. Poderia ter dado nos outros também. Mas, isso que eu quero que vocês entendam. Ele tem o ponto exato. Se não chegou lá, ele não vai entrar. Ponto final, tá? Então, você evita ficar fazendo operações desnecessárias, tá? E como esse robozinho pode trabalhar em qualquer ativo da Bolsa de Valores, qualquer ativo mesmo, então as probabilidades, ou melhor, as possibilidades são gigantescas, tá? São 400, 500 ativos aí, nem sei quanto tem. Mas tem ativo pra caramba da Bolsa de Valores, tá? E depois eu quero pegar, quero mostrar pra vocês um dia que der a entrada no Bitcoin. Ainda não deu. Mas quando der a entrada no Bitcoin, eu quero mostrar pra vocês que ali está um ninho de ouro, vamos dizer assim. Tá muito interessante lá. Bom, pessoal, não vou me alongar mais nesse vídeo. Se preparem aí pra acompanhar esses dias aí que eu vou começar a partir de amanhã. Mostrar as operações em conta real, em tempo real, gravando algumas operações também. Então, o dia, vai ser todos os dias que eu vou gravar, porque é muito chato gravar o dia inteiro, tá? Mas eu vou gravar aqui, vou ver se eu gravo amanhã, mostrar pra vocês. E acompanhe esses 20 dias aí, 15, 20 dias que eu vou gravar, pra que vocês entendam que sim, é possível, tá? E pessoal, não se esqueça, quer ganhar o robozinho? Quer ganhar o robozinho pra vocês operarem? Eu ia mostrar da Genial aqui, mas agora não precisa mais abrir conta na Genial se você não quiser, tá? Se você quiser, ótimo. Mas se não quiser, não tem problema. É só se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar o vídeo da promoção, que está no primeiro comentário aqui deste vídeo, tá? Lá tem o link certinho e bonitinho. Pessoal, não deixe de participar. Tem pouca gente participando, tem pouca gente participando. E são 7 robozinhos e mais 10 e-books totalmente gratuitos, tá? Pra concorrer é de graça e quando você ganhar não vai pagar nada também. Obviamente, vai ser ganhado. Então, participem, tá? E não se esqueça, se inscreve no canal, dê o seu like, o seu comentário. Tamo junto, um grande abraço. Até amanhã. Quer saber mais a respeito do robozinho, quer testar e tudo mais? Trader.com.br Na descrição tem também. Valeu, um beijo a todo mundo. Fui! Tchau, 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 tchau.